Fala galera! Então, chegamos à última lei das leis herméticas, que é a lei da causa e efeito. E também, basicamente, a lei da causa e efeito fala basicamente da dualidade, porque a dualidade é o princípio do universo, ele se manifestou assim e fez a fractalidade a partir da dualidade, dessa contagem, que a gente interpreta assim. E a lei da causa e efeito basicamente diz, toda causa tem efeito, todo efeito tem só causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nenhum escapa dessa lei, porque basicamente a dualidade é causa e efeito. A dualidade, digamos, que é um efeito da causa, uma causa do efeito, entendeu? O passivo ativo é um efeito da causa de um dos dois. Então, um fez a causa, o outro fez o efeito, mas só existe o efeito porque tem a causa e vice-versa. Então, só existe o masculino porque tem o feminino. A causa do masculino existiu o feminino. A causa da energia ativa propôs a energia inativa. A causa do criado propôs a causa do incriado. Basicamente é isso. Essa lei é falada em todas as religiões, basicamente, por causa da lei do karma, né? Porque karma também significa ação. Toda ação tem uma reação, que é a lei da causa e efeito. E também tudo que você planta, colhe. Basicamente é causa e efeito. Todas as religiões falam disso. Que nós somos responsáveis, né? Por tudo que a gente faz conosco. Tudo que acontece com a gente, nós somos responsáveis. Nós temos a causa e efeito nas nossas mãos. Nós somos o todo, né? Como eu disse, o todo é mental. Então, a causa do todo e efeito do todo está nele mesmo. Então, nós também somos fractais do todo. A partir dessa dualidade, então, a gente faz a nossa própria causa e efeito. A gente faz tudo. A gente cria tudo. A partir do todo. Porque a gente é o todo. O fractal deles. Enfim. É isso. Não tem muito o que falar, porque isso é uma lei. É uma Taurus, né? É geométrico isso. Porque a Taurus é uma causa e efeito. A causa e o efeito. Ela volta pra ela mesma. Entendeu? Digamos que você emana o que volta pra você mesmo. Você atrai o que você emana. Isso é causa e efeito. Você planta o que você colhe. Isso é causa e efeito. Você planta o que você colhe. Parece que é bilateral, né? Quando eu faço assim. Mas não é. Tipo... É instantâneo. A Taurus quer dizer que é instantâneo. Quando eu falo também em dualidade, parece que é bilateral. Mas não é. Por causa que a Taurus é uma própria dualidade. Uma dupla Taurus também, né? Que eu até raramente falo na geometria. Que é o masculino e o feminino, né? Os tetraedros em cima e embaixo. Um fez a causa e o efeito do outro. Criou a singularidade. Que cria uma nova vida lá dentro. E dentro dessa singularidade, Fez outro tetraedro, pra cima e pra baixo. Criou uma vida lá dentro. A vida é assim. Que a interação das duas... Da causa e efeito cria outra causa e efeito. E assim por diante infinitamente. É um fractal de causas e efeitos. E isso faz evoluir o todo. O todo evolui através da causa e efeito. É isso. Não tem mais o que falar. Porque basicamente é isso. Eu posso aprofundar muito falando aqui em inúmeros raciocínios. Mas todos levam a essa mesma conclusão. E é isso, galera. Espero que tenha gostado dessa série. Deu um trabalhinho fazer vídeo todo dia. Até gostei. E me determina, né? Fazer uma determinação no canal. Isso é bom. Mas também... E todos os vídeos que eu fiz foram vlogs. Eu não fiz um roteiro e tal. Um vídeo bem feito. O único problema de fazer vídeo todo dia é esse. Que o roteiro, às vezes, não sai tão grande. Não sai tão bem planejado. Então, basicamente é um vlog. Eu ligo a câmera e falo tudo que está na minha cabeça e o que eu já sei. Mas, em breve vai ter vídeos aí bem feitos e tudo mais. Bem editados. Porque eu gosto também disso. E é nóis. Se inscreve, dá like e compartilha. E é nóis.